Hehehehe Espera irmão, Cymetra é muito foda cara Por isso que o filho da puta gosta de jogar Cymetra Jogada da partida Mas não precisa nem virar ela Tem um filho da puta de McCree que só sabe dar o dedo direito Se ele se esconda, está ligado e espera Os caras parecem para dar o dedo direito Filho da puta O verdadeiro inimigo da humanidade É a desordem Vai, 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 eu vou consigo aí Eu estou aí de... Já dá Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai 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 Vai, vai 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 Eu acho que tem um modelo A Carta está em movimento. É nosso dever, A Carta. A Carta está em movimento. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma